O mar, as estrelas e a luz, tudo me lembra você, o vento, a chuva, o sol e o calor, falam de ti, meu Brasil. Não posso viver sem você, minha alma faz tempo, lhe dei, Brasil quem vai embora lhe deixa, mas sem coração. Hino de amor, paixões em flor, isto é Brasil. Boa terra que Deus com suas mãos abençoadas criou. Quero sonhar para voltar ao meu Brasil. E assim, frente a tanta beleza, sentir-me feliz. Samba, cantar, vem remexer, gritar. Sentindo meu peito bater com intensa emoção. E um grito foge de mim, nascendo do coração. Sou brasileira, oh meu Brasil, Brasil, Brasil. Guarda terra! Obrigado.